Olá galera, estou aqui com o Kiko, o Kiko esse gatinho lindo que vocês estão vendo aí em sua casa esse gatinho de certa forma dócil, lógico que está um tanto com medinho porque ele está em um ambiente diferente e veio fazer aqui as doses das vacinas que já estão aqui esperando o Kiko mas o que é que me chamou a atenção desse vídeo é para mostrar para vocês que não só os cavalos como os cães, como o peixe como os seres humanos que sofrem do albinismo, os felinos também sofrem mas qual é a característica para nós sabermos que esse felino é um albino? Nós vamos ter esse olho claro que vocês estão vendo, pegar aqui no Kiko para vocês verem as almofadas são rosinhas, isso é típico de um gato albino e um dado muito interessante é que o nariz também é rosinha, gente então nós estamos diante de um gatinho albino muito diferente do leocismo, que nós sabemos que o leocismo os animais eles trazem as almofadas pretas e também os seus pontas dos seus narizinhos pretos com olhos pretos mas o Kiko é um gato saudável, tão certo que já vai tomar a vacina assim a dele e é isso aí gente, espero ter tirado algumas dúvidas vocês que tem seus felinos em casa, a Prazeres Vete sempre está trazendo essas curiosidades esse vídeo eu agradeço ao tutor por me permitir fazer essa filmagem e é isso aí, sempre colaborando com vocês que estão em casa com alguma dúvida é isso aí galera, participa aqui, comenta, compartilha, ativa o sininho e vai dando seu like e diz aí o que vocês acharam do Kiko até os próximos vídeos gente, até lá